A gente fala agora sobre pesca, viu gente? Olha só, desde ontem está liberada a pesca em dois rios federais de Mato Grosso do Sul. O Israel Espíndola tem as informações pra gente sobre este assunto. E desde quinta-feira, 1º de fevereiro, está liberado a pesca no Rio Paraná, mas na modalidade pesca e solte. Sobre este assunto eu vou conversar agora com o comandante da 6ª Companhia da Polícia Militar Ambiental aqui em Três Lagos, o Capitão Rocha. Como é que funciona a pesca a partir deste 1º de fevereiro? Então, agora a partir de 1º de fevereiro, no caso, está liberado na modalidade esportiva e ou amadora o pesca e solte na calha do Rio Paraná e do Rio Paraguai. Então, se você fizer a captura de uma espécie nativa, você já tem que fazer a imediata soltura. Pra todos os fins, a pesca ainda do exótico, ela continua permitida por causa de uma instrução normativa do IBAMA. Então, o peixe exótico é 10 quilos, mas um exemplar. Então, essas regrinhas que os pescadores têm que obedecer, no caso. Agora, Capitão, aqui em Três Lagos nós temos o rio Sucuriú, que acaba desaguando o rio Paraná. Quem for pego pescando naquela região, vale também ou não? Não, não vale. No rio Sucuriú é proibida qualquer tipo de modalidade de pesca até o final do mês. Até dia 28 de fevereiro, no caso. Porque estamos em ano bissexto, né? Então, dia 29 de fevereiro, a pesca já está liberada. Então, também no Rio Verde, a pesca continua proibida. Como é que fica a fiscalização neste período, já pré-fim de Piracema? A gente vai continuar com os nossos policiamentos fluviais aqui nesses rios da região. Barreiras em pontos estratégicos para fiscalizar o transporte do pescado. E também, ainda em Piracema, vamos fiscalizar os estabelecimentos comerciais, e peixarias, restaurantes, para fiscalizar como é que está esse estoque de pescado. Tá certo, Capitão. Obrigado pelas informações. Então, tá aí. Então, desde o dia 1º de fevereiro, está liberado, então, a modalidade Pesque e Solte apenas no Rio Paraná. Volto aos estúdios. Volto aos estúdios.